Pega suas tripas do chão Tá vindo aqui Ataque de morteiro a caminho Pega sua Ataque de morteiro a caminho Pega sua Matei um deles Vieram quentes É isso aí. Esse X3 aí vai cantar? Será? Você viu isso, Ivan? Que? Você viu o que eu fiz? O que é isso? Me faltou colete, velho Você tá entre os 5 melhores, continue assim pra vencer Os caras de duas ali, você viu? Uhum, só estrada Eu comigo Oi, Ivanza Fiquei sabendo que você deitou a manguaça esse feriado, hein? Como assim? Parece que nós ganhamos que vai ser bom demais, tá? Peraí O Elito que falou? Tem que ter o maior espectador nesse link, hein? A partida aqui tá bom, tá? Isso é legal mesmo Só na tática Vanzão só joga na tática, né? Acaba com ele Eu já morri já, o Elito tá sozinho Aham O que é isso, Ivan? Aulas, Ivan? Caralho Aulas, Ivan? Essa foi bruta demais Aulas, Ivan? Ganharam? Mais uma Ganharam, Ivan? Essa... Essa vai pro canal Nova de você ver a partida Você tá doido Se você ver essa partida aqui, Adilson, pelo amor de Deus É Nossa Senhora Vamos ver se a gente dá sorte Ou a gente perde todas Ou eu joguei mais uma Caralho Essa foi Essa foi muito boa, velho Só taca Só taca Aí, Ivan ganhamos duas Ganhamos duas, velho Ganhamos só experiência Vanzão pra dar sorte Vanzão aquele dia Entrou e a gente ganhou Esse Vanzão sei não, hein? Quatro operadoras batido pra cada um Aí, ó Ô Zé, vou jogar a saideira aí Aí, vou descer Demorou Uai, vai Ah, já? Ah, cê fudei, mano Eu acordei cedo pra caralho, velho Voltei de trabalhar hoje, de férias Dando uns B.O. pesado lá no serviço Hum... Deixa eu colocar aqui